É o seguinte, eu vou iniciar com uma pergunta que há anos eu me faço ela e não consigo responder. Vamos ver se o doutor Conte Lopes tem essa possibilidade. Eu conheço desde 1960 da ditadura militar a polícia como a instituição mais racista, mais preconceituosa e mais autoritária do mundo. É justo que um trabalhador que ganha 150 reais por mês e que vê a filha passando necessidade ou a mulher faltando remédio, comida em casa, vá assaltar um 5-7. Essa é a maneira mais fácil que o pobre tem para roubar, porque pessoas de alta classe roubam com paletó, gravata e caneta, assim como a classe do senhor faz parte. Não, não, quem é ladrão aqui é você, você que veio da cadeia, saiu da cadeia e veio aqui para falar, você veio escoltado, eu não sou bandido, eu sou policial. E pobre não é ladrão, pobre pode ganhar 150, 180, mas não sai como vocês, enfiando o cano nos outros, roubando, estuprando e matando. É diferente uma coisa da outra.